Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar pra vocês de um corretivo nacional maravilhoso, super comparado a importado. Vocês adoram quando eu comparo produtos nacionais, produtos mais acessíveis com produtos mais caros. Então hoje eu vou comparar o corretivo da Maquie, que é esse camuflagem creme, com o camuflagem creme da Dermacolor, da Criolan, gente. Então se você quer saber se eles são parecidos, se eles cobrem mesmo, como é que funciona, já deixa o like aqui pra mim e se inscreve no canal se você ainda não estiver inscrito, tá? Então pra quem nunca ouviu falar da Criolan, a Criolan é uma marca de maquiagem também, tem diversos produtos. É uma marca alemã, tá? Elas não são fabricadas todas em Berlim, mas são criadas as maquiagens em Berlim. Esse daqui, essa camuflagem creme aqui, foi fabricada nos Estados Unidos, tá? Então é um corretivo importado, é um corretivo caro, não vou lembrar o preço dele, gente, pra falar pra vocês, mas esse pequenininho aqui é mais de R$100,00 com certeza, R$100,00 e pouco aí, quase R$200,00, tá? E a Criolan é muito famosa por criar esses corretivos de camuflagem, né? Então ela tem aquelas paletas grandes, tem umas menores, assim, com várias cores e tem essa pequenininha aqui também, que é uma corzinha só, tá? Que é da linha Dermacolor. Essa cor que eu tenho, faz tanto tempo que eu tenho, gente, eu nem sei qual é, né? A mais famosa é a D4, que é um tom de pele, assim, um pouquinho mais amarelado, mas a minha é um pouco mais rosada, tá? Ela tá até funda aqui já, ó, de tanto que eu já usei, usei muito mesmo, foi o primeiro reboco, assim, o primeiro corretivo reboco que eu tive, então realmente, assim, eu usei ele muito, por muito, muito tempo, depois ele ficou um tempinho parado, enfim. E, gente, no vídeo de hoje, o que eu vim contar pra vocês? Que teve uma marca nacional, que criou também um corretivo de camuflagem tão bom quanto esse corretivo aqui da Criolan e é muito mais acessível pra nós, tem um preço também muito mais acessível, que é a Maquie, gente. Vocês já devem ter visto muitas maquiadoras falando desse corretivo, né? Eu tô lembrando agora de cabeça da Amanda Pastore, um beijo pra você, ela usa muito nas maquiagens dela profissionais e muitos outros maquiadores, você segue alguns no Instagram, muitos usam também esse corretivo, tá? Eles, olha só, olha a diferença da embalagem, gente. Esse aqui da Criolan, ele vem com 4ml, tá? De produto. Nem sei por que tá em ml, porque é pasta, né? Mas tudo bem. E esse aqui da Maquie, gente, vem 17 gramas, ou seja, vem muito mais produto que esse aqui da Criolan e ele custa R$69,90, tá? Ele também não é mega baratinho, mas pela qualidade profissional, gente, vale muito, muito a pena e também pela quantidade de produto, né? Além disso, os dois corretivos, as duas camuflagens, elas são feitas pra filmagens, pra teatro, né? Pra aquele monte de luz, assim, por exemplo, igual eu tô agora, né? Ou o pessoal que grava novela, grava filme, enfim. É um corretivo, os dois, tá? Eles são um corretivo realmente com uma resistência muito alta, uma durabilidade muito alta e tanto um quanto o outro, gente, eles tampam tudo, tá? Eu vou mostrar aí no vídeo pra vocês a aplicação dele. Eu apliquei ele sequinho mesmo, do jeito que ele tá, né? Esses corretivos geralmente em creme, assim, eles são mais ressecadinhos. Então, dependendo de como for a sua pele, se for uma pele mais madura, tem que tomar um pouco de cuidado na hora de aplicar, porque senão ele vai ficar muito forte, tá? Mas pra vocês verem primeiro, eu apliquei ele. Então, do jeito que ele tava, peguei um pincelzinho e fui passando, assim, na minha olheira e ele tampa tudo, gente. Ele tampa olheira, ele tampa vitíligo, ele tampa manchas, tem várias cores, né, desse corretivo, não tem só essa cor aqui que eu tô mostrando pra vocês, que é a vanila. Tem diversas cores do corretivo, então cada uma serve pra camuflar determinado tipo de coisa, né? Então, aí nos meus olhos, vocês viram como ele cobriu muito bem as minhas olheiras, né? Já ficou aquele rebocão, assim. E depois, do outro lado, eu passei também o corretivo da Criolan, né? Que é esse aqui que eu tenho. Ele é um pouquinho mais rosado, o fundo dele, como vocês estão vendo aí no vídeo, mas a maquia também tem a corzinha desse fundo rosado, tá? Então, na verdade, assim, a cor tá divergindo um pouco no caso de hoje, teste, mas o que eu queria testar com vocês é a cobertura deles, né? Se eles realmente camuflam ou não. E eu achei que a cobertura dos dois ficou muito parecida na pele, os dois ficaram super parecidos, a textura também é parecida. O da Criolan é um pouquinho mais molinho, assim, mas pouco, gente, muito pouco, cremosinho, assim, do que o da Maquie, tá? Mas, assim, é uma diferença mínima mesmo e os dois cobrem muitíssimo, muitíssimo bem. O que que é legal você fazer se você quer usar esse tipo de corretivo e você tem já algumas linhas, né? Eu mesma já tenho algumas linhas, então, assim, pra não marcar muito e você conseguir aquela cobertura bem poderosa mesmo, né? Cobrir espinha, cobrir manchinha, cobrir rosacea, cobrir tudo. Você pega, você pode usar um diluidor, tá? Eu tenho esse daqui da Fungy Makeup, que o Haylon fez o favor de morder tudo enquanto eu estava aqui gravando isso pra você com o meu, o meu diluidor, mas tudo bem, né? A gente continua usando mesmo assim. Então você pode usar esse tipo de diluidor aqui, aquele da Inglot também, ou tem uma outra opção muito legal que as meninas da Maquie me ensinaram e que eu testei aqui no vídeo pra mostrar pra vocês que realmente dá certo, que é diluir ele com um pouquinho de demaquilante bifásico. Esse demaquilante bifásico aqui é da Maquie também, ele não deixa a pele oleosa, nada, então é importante que você use um demaquilante dessa forma também. E aí você chacoalha ele assim bastante e pinga uma gotinha dentro aqui do potinho da sua camuflagem, tá? Você pingando essa gotinha, mistura ali, pode ser com o dedo ou com o pincel mesmo, o corretivo já vai ficar bem mais maleável, não vai sair, tá, gente? Porque eu achei super estranho também, quando as meninas me falaram, tipo, ah, dá pra diluir com o demaquilante. Eu, como assim, gente? Diluir com o demaquilante? Demaquilante vai tirar a maquiagem? Mas eu testei e deu super certo, como vocês estão vendo aí no vídeo, ele fica bem mais fácil de aplicar e no final ele fica um pouco mais cremosinho também. Um outro produto que também dá pra aplicar é aqueles óleos, sabe? Tipo o olhinho da Thalita Barrichello, por exemplo, é um óleo que você pode aplicar também pra deixar ele um pouco mais maleável, um pouco mais hidratante, não tão seco, tá? Isso você pode usar nos dois, tanto no Criolan quanto no da Maquie. Bom, testada a cobertura então dos dois, depois de passar da base, eu passei eles por cima, então, fazendo o contorno e a iluminação. Pro contorno, gente, eu usei essa corzinha aqui que é da Maquie também, que é a cor Noax, não sei falar essa cor, vou deixar o nome aqui embaixo pra vocês, que é um marronzinho, assim, muito legal também, serve como cotivo pras peles negras e pras mais branquinhas, ele serve aí como contorno, tá? Então eu fiz todo o contorno do meu rosto com essas duas cores aqui da Maquie e eu achei maravilhoso, a cobertura é ótima, eles ficam super, super no rosto. A única dica que eu dou pra vocês, os dois diluídos, depois de um tempinho eles secam meio rápido, assim, então eu aposto em você passar, por exemplo, passar ele aqui, já vir com a espondinha esfumando, passar ele do outro lado, já vir com a espondinha. Eu fiz todo o rosto primeiro e depois eu vim com a esponja, então eu tive alguma dificuldade de espalhar ele, assim, né, de poder esfumar. Mas se você fizer na hora, enquanto ele ainda tá molhado, tanto com o pincel ou com a esponja, vai dar super certo e fica lindo, né? E o contorno, assim, também, ele é legal pra você, quando você vai ficar muitas horas de maquiagem, pra ajudar a segurar mesmo o contorno em pó, porque o contorno em pó acaba saindo bem mais fácil, né? Então, gente, o que eu posso dizer pra vocês desses corretivos aqui? Eu acho que eles são o Criolan Nacional, sabe? Porque eles têm uma cobertura muito alta, a textura é muito parecida com o da Criolan, como eu falei no início do vídeo, então é uma opção aí bem mais barata e bem mais acessível, né? Mais fácil da gente encontrar do que os corretivos da Criolan. Você pode usar tanto profissionalmente, com certeza você pode usar pra fazer uma base de sombra, pra fazer aqui o contorno, a iluminação, pra camuflar mesmo, manchas, enfim, né? Como eu já tava falando pra vocês, você pode usar ele pra tudo. E se você não faz maquiagem profissional, pra auto maquiagem ele também é ótimo, se você gosta e precisa de um corretivo, assim, bem power, sabe? E o valor dele eu acho muito bom, vai durar muito tempo, porque eles são enormes, eu fiquei impressionada quando eu vi eles pessoalmente, porque eu achei muito grandes. E o mais legal é que lá no site da Maquia, gente, que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, eu tenho um cupomzinho de desconto de 10% lá. Então, se ele tá R$69,00, ele vai sair R$62,00 e pouquinho, tá? Vocês vão conseguir um descontinho aí. E claro, se comprarem outros produtos também o desconto é na sexta, tá? Em todos os produtinhos, então também vou deixar o cupom de desconto da Maquia aqui pra vocês. Eu acho que vale super, super a pena. É realmente, assim, aquele corretivo reboco que a gente respeita, que é, assim, muito, muito top. Então, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, da dica de hoje. Eu realmente amei esses corretivos, eu adoro reboco, vocês sabem, né? E por ser um corretivo nacional com uma qualidade comparada aos importados e com um preço bem mais acessível, eu acho que vale super a pena você investir aí num corretivo bom, bom mesmo, tá? O batom que eu tô usando também é da Maquia, gente, que eu recebi lá. Se você não viu o vídeo de recebidos, eu vou deixar aqui pra vocês, que eu mostrei esses produtinhos lá também. E a cor chama Urien. Olha que lindo! E esse batom também, ele é super sequinho, ó, não transfere e ele não fica aquela sensação, assim, sabe? Repuxado. É um batom muito, muito, lindo, assim. Então vale super a pena também se você quer um batom líquido aí com aquela qualidade top que dura muito, muito tempo. Então é isso, gente. Conta aqui pra mim abaixo nos comentários o que você achou do vídeo de hoje. Se você já testou esses corretivos da Maquia, né? Essas camuflagens. Se você tem o Criolan também. E a gente vai conversando aqui nos comentários as diferenças, as semelhanças e tudo mais. Um super beijo, gente. E até o próximo vídeo.